galera beleza o que que tá falando a lucas seja bem vindo agora mais um vídeo aqui do meu canal gente e hoje eu tô aqui para fazer um minuto eu tô vendo um papel ali eu acho que deixaram algum recado aí para ti para ver a menina falando algum bilhete não tem alguma coisa aí que ela mandou te avisar mãe eu não tô brincando mãe hoje não posso ir mas vou chamar o face assinado o zap quem será esse face isso não é brincadeira eu quero que seja alguém legal né se fez porque se foi igual o zap eu conheço ele o que foi o que foi o e o face cheguei uma hora eu achei lá no zap mãe a gente não fica esperando aqui uma hora eu prefiro chamar o nome dele será que ele já tá aqui a gente não sei se eu quero conhecer esse face não será que é o facebook eu tô fora eu quero conhecer esse face não fica escondida bem aqui bem abaixadinha para quem que eu vou me esconder aqui mãe que eu vou gritar o nome dela e vai que a gente vê com oi eu não quero que eu me vejo a melhor só mais em uma dúvida e aí tem um e aí oi 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 Filho, não, eu vou pegar o Face Não deixa, não deixa Não, não, não Sai Filho, filho, Lucas Eu vou salvar meu filho Eu sei que eu vou salvar meu filho Eu vou abrir essa porta Eita, a porta abriu Eu vou te pegar, meu filho Sai Corre, filho, corre, filho Eu quero pegar a máscara dele Sai, vamos deixar ele trancado Sai, filho Eu quero pegar a máscara dele Ele pega a gente Mãe, eu vou pegar ele Não, filho, não, não Ele quase que pega a gente Mãe, a gente tem que voltar lá, mãe Não Eu quero pegar esse Face Não, mãe Corre, corre, corre Meu Deus, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijão, falou e foi Beijão, tchau Beijão, tchau Beijão, tchau Beijão, tchau Beijão, tchau